Olá pessoal, eu estou aqui com a Valéria que vai dar um depoimento para nós. O que é Valéria? O que é que está acontecendo? Tem muito buraco? Não estou mais conseguindo desviar. Eu caio em todos. O meu carro está todo quebrado de tanto buraco. Você pode escolher qualquer rua. Já está fazendo como é aquele barulho no carro? Já está fazendo. Já estourou? Já está estourado. Me diga onde é que você mora? Eu moro na rua do São Cristóvão. Ali o que é moca? Ali é moca e desde o viaduto Pacheco Chaves para dentro da moca, só buraco. Onde você quiser, você cai em um. Dá para escolher? Não dá, eu caio em todos. Sem escolher? Mas onde? Isso na moca? Na moca. A moca está esburacada então? Está esburacada, está esquecida. Tem que lembrar. Tem que lembrar. É tapa buraco. Mas qual é a rua que você está dizendo? A rua Chamantá, em frente do São Cristóvão, ela inteirinha é de buracos. O senhor tem que sair da pista para não cair dentro e vai em frente e vai caindo em outros buracos até chegar no viaduto Pacheco Chaves que também é cheio de buracos. Você falou que tinha uma outra rua ali que descia que era cheia de buracos. É a Chamantá. Ela vem desde o Hospital São Cristóvão com esse nome. E o pessoal sabe que o Bruno Corras, o prefeito de São Paulo, não compactua com esse tipo de coisa. Não, tem que tapar o buraco. Tem que tapar. Tem que tapar o buraco. Inclusive. Porque você não paga por isso, né? Não é? Não paga para cair no buraco. Não. E tem que pagar o conserto do carro ainda. Tem que pagar o conserto. Inclusive, em frente ao Hospital São Cristóvão, na lateral, na porta principal, tinha buracos enormes, pois eles cuidaram só dos buracos dali da frente do hospital. O resto continua, mas são crateras. Quer dizer, do São Cristóvão cuidava direitinho. Cuidado. Acho que o próprio dono do São Cristóvão, né? O pessoal ali cuidou direitinho, mas do lado o buraco está lá. Está tudo lá. Então está aí. Vamos tapar o buraco da rua Chamantá. Vamos tapar o buraco do viaduto Capitão Pacheco Chaves também. Pacheco Chaves, tudo. Tudo a área da MOCA ali. Vamos cuidar. Porque eu sou mestre em cair neles. Tá certo aí. Metendo a bronca. Valeu.